Gente, hoje eu tô aqui no Murder, junto com o Jay e com o Kawai. Vamos ver se hoje eu vou ser alguma coisa interessante. Então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E bora lá, que eu tenho certeza que eu vou ser Murder hoje. E eu vou matar vocês. Não vai, não. Vou sim. Bora lá, gente. Eu sou inocente. Sou inocente também, galera. I said what I said. I better be famous instead. Gente, eu não posso começar um vídeo que os dois começam a cantar. Eu não posso mais comprar naquele supermercado. Eita. Alguém morreu e alguém achou graça. Oxi, o menino morreu do nada. Eu não vi ninguém passar a faca nele. Não é a menina de cabelo preto, galera. Ah, não. Ela tá me... Sério? Eu acho que é ela. Quando você tiver certeza... Ela tá me seguindo. É, ela tá correndo muito rápido. Morreu? Tiro. Ela tá me seguindo. Ai, meu Deus. Gente, onde é que tá acontecendo isso? Ah, tá aqui. Ela tá ali, ela tá ali. Ai, que medo. Ai, meu Deus. Vai, calou, vai, calou. Eu tô vendo que a gente vai tudo morrer. Ela vai vir por aí, gente, eu acho. Eu vou ficar aqui de olho pra você. Eu vou ficar aqui de isca. E se ela vier de ghost, eu não... Ai, que medo, verdade, né? Gente, fica de olho. Medo dela vir de fantasma. Eu acho que ela tá totalmente lá do outro lado. Não, mas ela tá com o negócio de corrida, eu acho. Porque ela tá muito rápida. Ela tá ali, ela tá ali, ela tá indo aí. Que lado? Do lado direito. Ela tá voltando pro esquerdo. Aqui, ó. Eu tô saindo aqui. Ai, corre. Corre, 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 calou. Ai, ela pulou bem na hora. Tá acliminada. Ai, meu Deus. Tô com medo de morrer. Gê. Gê ali no meio do calor. Agora eu vou jogar a sério. Não, não, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vai, Kawan. Gente. Nossa, quase. Ela prendeu. Nossa, nossa, nossa. Eu vou ficar aqui. Vai, Kawan. Vai, Kawan. Kawan, corre. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, vai, vai. Gente do céu. Meu Deus, Kawan. O dia é morto aqui. A gente vai acabar a partida. Ai, meu Deus, galera. Aê. Aê. Já começamos o vídeo como? Com vitórias. Bora lá, gente. O que será que eu sou agora? Eu sou inocente. Eu sou inocente. Ai, gente, não gosta de mapa. E lá vai o Gê pro poço. Meio suspeito isso. Meio suspeito isso. Você tá colado no poço. A escrita tá me seguindo. Ela ia subir. Gente, a escrita. Turn around. Oi. Gente, oi. Ai, ai, calma. Eu não sou nada daquelas, né? Aham. Não, nem vimos, né? Eu e o Kawan. Calma aí. Aqui. Uou. Ai, meu Deus. Tade, não tem tradução. Matei. Matei, 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 matei. Cadê? Cadê vocês, amigos? Natasha tá matando tudo. Ai, meu Deus. Cadê vocês? Nossa, tá todo mundo meio perdido. Uou. Uou. Quase. Oxi. O que aconteceu? Oxi, matei. Cadê vocês? Amigos. Tem ninguém aqui. Aqui? Gente, eu tô escutando os pezinhos. Eu sinto que tem alguém aqui. Você morreu, Calô? Eu não lembro se eu te acertei. Calou a boca, Gil. Uai, eu só falei que você não morreu, uai. Sim, mas se eu já podia achar que eu tava morto, eu podia parar de me procurar. Gente, vocês estão escondidos? Não. Vocês estão escondidos, eu acho. Pior que não. Gente, eu já rodei o mapa, eu não acho vocês. Calma aí, vocês devem estar aqui. Opa. Oxi. Quase que não foi. Gente, vocês estão muito quietos. O que vocês estão armando pra esse menino? Nada. Vocês estão armando alguma coisa que eu sei. Eu tenho um minuto pra matar vocês. Vocês estão estranhos. Vocês estão quietos. Gente, fala alguma coisa. Alguma coisa. Não tem nada. Atira, atira. Mentira, que eu acertei. Mentira. Mentira, que eu acertei. Eu nem vi essa faca. Oi. Meu Deus, ela tá vendo. Calma aí, calma aí. Tem 26 segundos, não. Eu vou perder por tempo, Jankoff. Eu vou perder. É isso, meus cactos. Pois é, infelizmente. Calma, ou não. Gol, Jean, Gol, Jean. Por quê? Gol, Jean. Não, que ódio. Que ódio, que ódio, que ódio, nossa. Calma, calma, não vai dar tempo. Não vai dar tempo de eu pegar. É o caminho mais curto lá pra fora. Nossa, tinha tudo pra dar de cara com o Jean ali. Nossa, perdi. Ai, acabou, gente. Eu sou horrível como murderer. Eu teria matado a Natasha, mas eu tava moscando, olhando pra ela. Nossa, primeira vez que eu matassei o Kawan. Nossa, tô muito feliz, gente. Nossa, transparência, a felicidade. Vamos lá. O que que eu sou inocente agora? Gente, eu sou a pior coisa pra você ser no murder, que é inocente. Não sei, eu não sei se eu confio nesses inocentes de vocês. Ah, eu sempre sou. Meio suspeito. Cadê? Cadê o quê? Não tô vendo ninguém que tá tudo muito suspeito. Cadê por quê? Ah, tá. Ela tá falando, cadê? Ah, claro. Vou tá procurando vocês. Sou murder. Vem cá, Jean, que eu vou te matar. Vem cá, Jean, que eu vou te matar. Vem cá, Jean, que eu vou te matar. Sai! Eita. É a Natasha mesmo. Oxi. Gente, não tem como ser murder duas vezes. Não tem. Tem sim. Não tem não. Não, gente, eu nunca sou murder. Se eu fosse duas vezes, eu tô tipo muito feliz. É a Natasha. Gente, vocês estão me acusando sem provas. Onde é que você tá, Kawan? Ó, onde é que tá suspeito? Aham, eu acho que é a Natasha. Por que eu? Eu não acredito. Eu não acredito que você fez isso, Jean. Não, Jean, você não tinha prova nenhuma. Nossa. A gente tinha tudo. Você foi atrás das meninas e a menina morreu. É, a menina tava do meu lado e você matou ela, literalmente, do meu lado. Não, não, não é possível. Gente, eu sou uma péssima murder. Eu sou uma péssima mentirosa. Nossa, eu sofro. Eu nasci pra ser inocente. É isso. Não tem outra desculpa. É a vida. Bora lá, gente. Agora eu não vou ser murder, né? Sou inocente. Gente, estamos no mapa do hospital. Eu não sei, mas eu tô sentindo que é um de vocês dois. Não é, não. Jean, fala. Eu sou inocente. Eu sou inocente. Kawan, fala. Eu sou inocente. Eu sou inocente. Você cantou demais. É você e aquelas, né? Eu sou inocente. Eu não sei. Tudo muito suspeito. Eu não entendi essa lógica da Natasha. Tusto. É o Kawan. É o Kawan. Eu falei que era o Kawan? Você cantou demais. É porque quando a pessoa mente, ela vai tentar fazer algo diferente do normal. Ai, eu morri. Eu já era xerife de novo, velho. Ele ia me atirar sem ter nenhuma prova. Igual foi a escola da Natasha. Ai, que medo, velho. Vai, menina. Vai, menina. Vai, menina. Que medo, que medo, que medo. Ela para pra atirar. Ai, gente. Cadê os dois? Mentira. Mentira. Peguei a arma. Eu que ganhei. Os dois se mataram. Eu acho que ela está no celular. Gente, isso é muito difícil de acontecer no murder. Já aconteceu com vocês? Comenta aqui no vídeo. Meu Deus, bora lá. E agora... Inocente. Sou inocente. Gente, esse mapa é muito legal. A Natasha está animada para o mapa. Jean, vai de novo. De novo, Jean. Fala, eu sou inocente. Eu sou inocente. Kawan? Sou inocente. Os dois são inocentes. Oxi. A menina está atirando. Quem que atirou? Então, a menina saiu atirando aqui, xerife. Mas atirou em você? Não. Eu acho que essa menina é de cabelinho preto. Ou se não, é o Jean. Porque o Jean foi para uma sala lá... É, não. O Jean estava comigo. Ah, sei. Não, eu não, mulher. Ela está na minha mão de suspeito. Ou é o Cala, que eu não estou vendo ele? Eu estou escondido. Eu não vou morrer. Eu sou besta, é? Deixa eu ver. Não tem ninguém aqui. Eu nem sei porque eu estou procurando. Se eu não tenho a arma, vou fazer o quê? Vou achar o murder e vou morrer. Parabéns pra mim. Gente, eu não sei. Eu não sei. Jean, o Jean entrando dentro dos negócios. Ai, gente, eu estou com medo de vocês. Oi, Raquel, né? Para, Natasha, porra. Não, não sou eu, não. Não, se fosse eu, vocês já saberiam, né? Porque eu sou ruim. Ah, a Diana Natasha, porra, não sabe mentir, não. Eu sou uma pessoa muito verdadeira, entendeu? É, credo. A menina está tirando. E aí, Cala, como é que vai o trabalho? Oi, tudo bem, graças a Deus. Gente, quem é o... E aí, Natasha Morrill? É o Jean. É o Jean? Eu sabia. A Natasha são os dois inocentes. Eu sabia. Eu sabia. Eu perdi a arma, vem, vem, Natasha Panda. É que ele estava muito estranho. Tchau. Sai, 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 sai. Jean-Coff, Jean-Coff, Jean-Coff. Eu sou ruim, eu sou ruim. Ela é de titãs. Eita, toma. Ah, morreu. Ah, velho, minha arma não atira. Cadê você, Cala? Puxa, a inscrita está mexendo a cabeça aqui, gente. O que é isso? Que medo. Ih, Jean, acho que você vai ter um problema, porque eu estou expectando de ter uma inscrita no lobby, então talvez você não consiga matar ela. Ah, não. E é a que está mexendo a cabeça? Credo, gente. Ela não está sendo exorcista. É, ela é muito exorcista. Vai, Cala, vai, Cala. Cala, porca. Desculpa, que eu me emocionei. Vai, Cala. Ele pulou bem na hora. Morri, mas ele não vai ganhar. Sinto muito. Tá, mas vamos considerar que o Jean ganhou essa, galera, vai. Eu não, ele é não. Para. Bora para a próxima. Bora lá. Jean, Jean, eu quero que vocês falem de novo. Eu sou inocente. Eu sou inocente. Eu sou inocente. Ai, que medo. É quem? Sai daqui, sai daqui. Ai, ai, ai. Ai, que medo. Isso, vai, vai. Calma, calma. Eu estou te apanando, cuidado. Eu vou morrer. Eu vou morrer, eu não sei atirar. Eu senti a faca. Nossa, gente, esse meu negócio é de ser agulado. Gente, Natasha, atira. Atira na pessoa. Calma, eu sou ruim, eu sou ruim. É, não, amor. Calma, 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 calma. Eu sou muito ruim, eu sou muito ruim. Mentira, eu sou muito boa. Vamos manter a positividade, porque, né? Gente, ai, meu Deus. Que ódio, Cala, que ódio. Como se eu não tivesse visto que você tinha sumido, Danilo. Cara, eu podia estar escondida, você não sabe. Nossa, gente, que ódio. O Cala é muito bom. Vai, Cala. Eu vou torcer pra você. Nossa, vai matar o mundo inteiro agora. Ganhou. Ganhou. Não, gente, não. Ele é o cão, ele. Parabéns pro Cala. Comenta um emoji de coração amarelo pelo Cala. Vamos lá. Inocente. Sou inocente. Eita. Eu não sou inocente. Ai, gente, que medo. Alguém está suspeita. Eu? É a Natasha. Eu já lhe vi, Gil. É o Gil. Não, é a Natasha. É aquilo, a menina que deu o reset. É alguém com efeito. A menina desmaia no meio do nada. Pois é, você viu ela de baixo. Oxi. Quem é que tem efeito de coisa? Eu não sei quem é. Eu acho que é essa menina aqui. Ou essa aqui. Ai, que medo. Quem é? É ela, certeza. Eu não sei. Eu não sabia por que eu não atirei quando eu estava bem. Agora você está mal? Quando ela estava na minha listra. Listra. Na sua mira. Isso. Na minha listra com mira, meu Deus. Eu estou nervosa. Eu não sei falar. Quem que é? É uma menininha. Calma, cadê? Ela sumiu. Matei. Mentira que eu matei. A vitória chegou. Gente, eu não acredito que eu matei. Nossa, pela primeira vez eu acertei um tiro. Estou emocionada, galera. E vamos lá. Nossa. Inocente. É o Gê, o Gê, o cantor que ela usa. Eu sou inocente. Tomei aqui, vem. Sai, sai, sai. Tô com medo, eu não fico perto de ninguém. Ai, 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 tem uma inscrita me seguindo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, eu acho que eu sei quem é. Quase. Não. Quem que é? Quem que é? Ela era uma menina de cabelo preso. Eu não sei se ela está... Ela está onde? Ela está nos corredores. Meu Deus, menina, sai daí. Ai, que medo. Ela está aqui na esquina. Atira. Eu estou atirando. Como que a faca acertou se a faca não estava em mim? Não, 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 não. Gente, eu não acredito. Vai, Ju, vai, Ju. Atira, atira, atira. Vem, Pia. Eu sou horrível. Eu só acertei aquela. Boa! Boa! Gente, todo mundo ganhou aqui alguma vez com o xerife hoje. Hoje está todo mundo xerife. Vamos lá para mais. Bora que bora inocente. Inocente. Sou inocente também. Sou inocente, Ju. É você, Ju. Sai daqui, Ju. Sai daqui, Ju. É o Calô? É a escrita, é a escrita. Quando ele começa a se esconder, não é ele? Não é a escrita. Eu vi que ela com a coisa na mão. Qual escrita? Ela está de cabelinho no meio de coque. A da calça cargo. Cargo não. Sabe? Tipo estilo exército. Amo. Amo isso. Era isso que eu queria falar. Calça cargo. Olha ela, tá aí, não é essa? É aquela lá. Gente, vocês não acham o xerife, não? Olha lá quem? Olha lá ela, olha ela. Da brusa de estrela. É o inoculo. Lançado, Cauã. Era o Cauã? Era o xerife. Nem de nada. Bora, inocente. Inocente. Vamos passar todo mundo no detector. Só acredito vendo. Entra aí, Natasha, você logo. Calma, nossa. Estou achando muita ameaça. Se eu chegar a tempo... Eu sou inocente. Inocente. Cadê, o Gê? Ah, vai, Cauã. Ah, o Gê vai matar. Eu vou sair daqui. Nós não. Quer ver que é ele? É pra mim que eu vou morrer agora. Inocente, inocente. Ai, meu Deus, que medo. Ai, medo dessa inscrita. Vai, gente. Eu também. Passa logo eu ali, vai. Tá, é? Inocente. E a inscrita, ela vai? Ó, a inscrita também vai. Ó, eliminamos. Inocente. Já eliminamos nós. É a cabra. Será que é a vaca? Inocente. É, não é ninguém daqui. É aquela menina ali. É a menina panda. É a de panda. Morreu. Não, a gente descobriu e ainda conseguiu morrer. Vai, Cauã, corre. Vai, Cauã. Vai, Cauã, vai sair do seu ladinho. Não, eu matei a menina errada. Não, não. Não acredita. Eu matei a menina errada. Ai, não. Gente, eu acho que ela vai ganhar. Provavelmente ela vai achar a última inscrita ali. Gente do céu. Ou não. Ela vai pegar a arma. Ela vai pegar a arma? Ai, mãe da Vandinha. Ai, meu Deus do céu. Vai, Lu. Ai, não, mãe da Vandinha vai dar. Ixi. Nossa, ganhou ainda, galera. Mas foi com a Agatha. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se mais gostaram, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal. Use o meu starcode PANDA quando for comprar Robux ou prêmio. Um enorme beijo a todos os inscritos que jogaram aqui com a gente. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. 90% dos inscritos já compraram na loja do canal. E você também pode ter o seu moletom, camiseta e da Techa Panda. A loja tem roupa tanto pra criança como pra adolescentes. E você pode conferir os tamanhos clicando no produto que deseja comprar. São diversas estampas de várias cores esperando por você. Acesse loja.com.br barra da caixa traço panda ou clique em algum produto abaixo do vídeo. E você pode conferir os tamanhos que eu dividi os tamanhos. E você pode conferir as casas deemos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.